Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele Cardão do canal Delfestinha aqui no YouTube. Estamos aqui hoje com mais um vídeo. Hoje o vídeo é de resenha da fralda Hugs Little Swimmers, que é fralda descartável de piscina. E antes de começar esse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal. Estamos rumo a mil inscritos, estamos com 715 mais ou menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Deixem um like se vocês gostaram desse vídeo e deixem um comentário aí se vocês já usaram esse tipo de fralda. Bom, meu Davizinho está fazendo natação já há uns dois meses, então três meses já mais ou menos, dois para três meses. E eu estou amando usar essa fralda, por isso que eu estou vindo aqui para dizer o quanto eu estou gostando dessa fralda e eu acho que é uma dica boa, né? Porque se você usar a fralda descartável normal na piscina, ela incha e fica difícil. É um peso para o bebê e tira aquele conforto do bebê. Com essa fralda, não incha, gente. É a coisa mais incrível. Ele pode ficar... Na natação fica só uma hora, mas quando a gente vai para a praia ou para a praia ou para a piscina, né? Geralmente fica três, quatro horas ou até mais e pelo menos eu não tive problema com essa fralda, tá? Eu usei na piscina, foram duas, três horas, não lembro direito porque eu não fico muito na parte da tarde e cumpriu seu papel, tá? Ela é tipo de vestir, né? Ela tem essas abas aqui, mas ela tem essa abinha aqui, olha, que ela cola e descola, ó. E isso, então, dá conforto na hora de vestir e na hora de tirar também. É só você puxar, não precisa rasgar, não precisa nada, né? Ela tem esse desenho aqui muito fofo do filme Procurando Nemo, né? É o... No caso é Fim de Indore e eu esqueci qual é o nome desse filme em português. E aí, nessa parte, eu achei ótimo. Às vezes eu tô vestindo o Davi e eu me esqueço qual é a parte da frente e qual é a parte de trás porque é na hora da correria, né? E tudo. E aqui tá escrito, ó. Hugs, Little Swimmer, Swimmers, Back, L. L é o tamanho e Back quer dizer o quê? A parte de trás, né? Back é atrás. Então, é super interessante porque aí você já sabe qual é a parte de trás, aí você coloca o bebê aqui e ele fica super confortável. Ela é bem macia, tá, gente? Aqui é a embalagem, né? Eu comprei essa embalagem com 10 unidades, mas na farmácia você encontra ou farmácia ou mercado ou lojas que vendam esse tipo de fralda. Tem pacotes com uma fralda e tem pacotes com 10. Eu acho mais vantajoso comprar com 10 porque geralmente o com uma fralda é uns 5 reais e essa com 10 é 30 e poucos reais. Sai quase 4 reais cada fralda. Então, eu acho que vale mais a pena, ainda mais assim. Pra quem vai usar uma vez só pra ir pra piscina ou pra praia, aí compra dois pacotes, né? Porque a gente nunca sabe se pode acontecer um acidente, né? Mas pra quem faz natação, eu acho importante o pacote porque sai muito mais barato. Tá? Aqui, ó. Ela tá dizendo aqui, ó. Laterais abre e fecha. Isso eu falei com vocês. Ela não infla e é verdade. Aqui, ó. Tá em português aqui. Não infla. E é verdade. Laterais abre e fácil. Desenvolvida para uso na água. Isso aí eu assino embaixo. Aqui, ó. Fralda descartáveis para nadar. Tamanho GL de 12 a 15 quilos. Daqui a pouco o Davi não vai mais poder usar porque ele já tá com 15. É, mas por enquanto a gente vai ter que quebrar o galho porque não tem... Pelo menos eu ainda não vi pra vender maior do que essa. Essa já é difícil de achar. Eu acho que é só isso que tem aqui de informação. Deixa eu ver. Fala da Huggies. Não tem nada demais. Então, acho que é só isso, né? Diz aqui que é pra praia e pra piscina. É por causa do flash, porque aqui tá bem escuro, pra praia e piscina. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Me diz aí a experiência de vocês com essa fralda. Não se esquece de se inscrever no canal. Estamos rumo a me inscritos. Deixa aí um like se vocês gostaram do vídeo. E me contem aí a experiência de vocês, se foi tão boa como eu tô tendo a experiência com essa fralda de piscina. Tá? Beijinhos. E até a próxima. Tchau!